As vezes lembro do meu tempo de criança A cada instante uma nova brincadeira O que tal era nosso mundinho, eu E meus amiguinhos, quantas trapalhadas nós fizemos O meu sonho era ser um super-herói Pra voar bem perto das estrelas Sempre antes de dormir Eu pedia pro papai do céu Muita saúde pra todas as criancinhas Agora eu sou uma criança grande Minha profissão é fazer rir Mas eu era um atrapalhado infeliz Não sabia antes de aceitar Jesus Agora eu sou Eu sou Vivo atrapalhando o inimigo Agora eu sou Vivo atrapalhando o inimigo Agora eu sou uma criança grande Minha profissão é fazer rir Mas eu era um atrapalhado infeliz Não sabia antes de aceitar Jesus Não sabia antes de aceitar Jesus Vivo atrapalhando o inimigo Vivo atrapalhando o inimigo Agora eu sou Eu sou Eu sou Vivo atrapalhando o inimigo Agora eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Vivo atrapalhando o inimigo Agora eu sou, eu sou, vivo atrapalhando o inimigo Agora eu sou, eu sou